No Saber Direito desta semana o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde. Documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, vamos para mais uma aula do Saber Direito. Estamos falando sobre Direito da Saúde. O meu nome é Ricardo Mendonça, sou especialista em Direito Médico e da Saúde. E nessa terceira aula nós vamos falar sobre a teoria da perda de uma chance. Antes de iniciarmos propriamente dito na teoria da perda de uma chance, vamos recapitular um pouquinho da primeira aula, que é a base da teoria da perda de uma chance, vezes que se tratam também de uma responsabilidade civil de um modo diverso. Verificamos na primeira aula de responsabilidade civil médica, a teoria da perda de uma chance, ela se trata de uma das modalidades de responsabilidade civil do médico. E a responsabilidade civil do médico, de acordo com o próprio Código de Ética Médica, Resolução 1931, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, artigo 948, 949 e 950, os profissionais somente respondem pelos atos praticados na sua profissão, mediante a prova de culpa. Para que nós possamos provar a culpa profissional, temos que verificar a existência de negligência, imprudência e imperícia. Estando presente um desses elementos da culpa, nós temos o dever de indenizar. A negligência trata-se de um ato omissivo, que o profissional deveria observar no exercício da sua profissão e não foi observado, gerando, por consequência, um ato danoso. Por exemplo, o esquecimento de uma tesoura dentro do corpo do paciente. A imprudência trata-se de um ato comissivo, uma ação voluntária. O profissional tem os seus limites de atuação, porém, ele vai além. O seu bisturi corta além do local indicado pelo protocolo médico. Ou seja, quando o seu bisturi elétrico, ele avançou o limite, cortou um determinado nervo, um vaso ou uma artéria, aquilo pode provocar um dano médico no paciente, que foi praticado pela sua ação, além do determinado por esse protocolo. Nesse caso aí, ele foi imprudente. E a imperícia trata-se de uma atuação por um profissional em uma determinada especialidade que ele não tem a capacidade técnica, habilitação para poder trabalhar nessa especialidade. Um cirurgião geral que atua como um cirurgião plástico, um endodontista que se atreve a trabalhar na área ortodôntica sem essa habilitação. Ou seja, ele foi imperito, ele não tem a perícia para trabalhar nesse determinado procedimento. Dessa forma, estabelecido que o profissional liberal, ele somente pode ser responsabilizado por culpa, nós temos a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance, ela é oriunda do direito francês, onde começou a se verificar que determinados atos praticados na medicina retiravam do paciente o seu poder de cura ou de sobrevivência. Mas como determinados atos vêm a retirar essa possibilidade de cura ou de sobrevivência? Os médicos, inicialmente, na segunda aula do nosso curso, nós falamos sobre consentimento informado e esclarecido. O consentimento informado e esclarecido, ele deve conceder ao paciente é conceder e informar dos tratamentos a serem realizados. Se houver mais de um tratamento, quais são esses tratamentos? Quais são as consequências acerca de efeitos colaterais e de cura? E, logicamente, os seus custos também, para que o paciente venha o quê? A escolher livremente o tratamento que será submetido. Observou-se na época da criação dessa teoria da perda de uma chance no direito francês que vários pacientes não tiveram a sua livre escolha concedida e que a opção dos profissionais para o tratamento indicado lhe retirou uma probabilidade, uma chance real, efetiva e justa de obter uma melhora significativa se tivesse tomado como tratamento um plano B. Então, quer dizer o quê? Que a perda de uma chance, ela é a supressão no direito de escolha de uma chance real e efetiva. Essa chance, ela tem que ser real, ela tem que ser objetiva. Por quê? Porque se ela não for uma chance real e justa, o paciente não terá tido qualquer prejuízo a respeito disso. No direito brasileiro, a teoria da perda de uma chance, ela vem sendo aplicada nos diversos ramos, como por exemplo, no direito do trabalho, no direito civil, a falta de escolha, ou no direito do trabalho, um profissional que lhe é ofertada uma nova oferta de emprego e, em face dessa nova oferta, ele pretere uma segunda oferta que havia sido lhe deferida. Entretanto, essa primeira oferta frustra, ou seja, ele perdeu a primeira e a segunda. Ele perdeu a chance de estar em um segundo emprego. Então, ela foi discutida bastante nesse caso. Um caso bastante emblemático na área do direito civil, onde o STJ pronunciou acerca do direito de perda de uma chance. Trata-se do caso do Show do Milhão. O RESP, para indicar quem desejar, é o RESP 788459 do STJ. O que consta no RESP do Show do Milhão, no caso do Show do Milhão? Uma determinada participante daquele programa Show do Milhão, ela se encontrava em vias de alcançar a cifra de um milhão de reais. já havia garantido o pagamento de 500 mil e a resposta que lhe daria um milhão de reais foi feita da seguinte forma. Qual o percentual que a Constituição determina de reserva para as terras indígenas no Brasil? A participante do programa, ela não respondeu a pergunta, porque nas opções que lhe foram ofertadas, eram quatro, ela não conseguiu verificar qual das opções que constava da Constituição Federal. Somente dela estar pleiteando um milhão de reais, já demonstrou que ela tinha o quê? Enzime a capacidade intelectual, ela tinha profundo conhecimento de situações gerais, que lhe levaram a estar concorrendo ao prêmio de um milhão de reais. Ela desistiu e, na oportunidade, ela foi premiada pela sua inteligência com a quantia de 500 mil reais. Posteriormente, verificando a Constituição Federal, a Constituição não estabelece a quantidade de terras a serem reservadas ao povo indígena. Não há qualquer previsão. O que ela fez? Ingressou com a ação indenizatória contra o programa e aquela emissora de TV, pleiteando que lhe fosse concedido os outros 500 mil reais, vez que a ausência de alternativa verdadeira lhe retirou a chance de ganhar um milhão de reais. O que aconteceu? O caso foi julgado procedente em primeira instância, o tribunal concedeu ela o pagamento de 500 mil reais, a primeira instância e recurso de apelação lhe foi concedido em segunda instância o pagamento dos 500 mil reais e houve um recurso especial para o STJ, onde restou a seguinte decisão. Ministro, entender o seguinte, que a chance, ela precisa de ser real, efetiva e injusta, assim como no direito médico. Ela teria que demonstrar qual a chance real e efetiva dela. No caso do direito médico, é a chance de cura ou de sobrevivência. E a dela, ou seja, 50%, é a de cura, convalescência ou a de sobrevivência. Então, no direito médico, nós temos ali 50% de acerto de perda dessa chance ou não. Já no caso analisado do show do milhão, ela teria quatro opções. Ou seja, ela teria chance efetiva e real de acerto de um para quatro alternativos. O que o ministro decidiu? A chance efetiva e real dela não seria de 500 mil reais, mas sim de 500 mil reais dividido por quatro possibilidades de acerto, ou seja, 125 mil reais. O julgado, ele pautou, em cima da perda de uma chance, desse jogo e concedeu a ela o pagamento de indenização de 125 mil reais, porque era uma chance partilhada em quatro possibilidades de acerto. No direito médico, a nossa chance efetiva e justa, ela é o quê? Ela é de 50% ou mais de 50%, como a doutrina também estabelece. A perda de uma chance é a perda de um tratamento efetivo, é uma perda de um diagnóstico que lhe retirou essa possibilidade, é um erro de diagnóstico de uma determinada enfermidade, que ao invés de ser tratado, por exemplo, um apendicite, o médico tratou uma dor abdominal. E isso ao futuro se agravou e retirou o quê? A probabilidade real e efetiva de cura, ou de cura mais efetiva e rápida do que se estabelecia no protocolo anterior. Nós temos algumas hipóteses de perda de uma chance que se encontra consagrada no direito brasileiro, na doutrina. Na jurisprudência, nós temos um verdadeiro passeio, algumas contradições a respeito da perda de uma chance. Mas nós devemos indicar mais ou menos na seguinte forma. Nós temos a falha de diagnóstico, a ausência do consentimento, a falta de exames pré-operatórios, a falta de exames complementares e a falta de remoção tempestiva de paciente de unidade hospitalar. Nós vamos tecer uma visão acerca de cada um e vamos adentrar após os requisitos dessa perda de uma chance. Não basta que a chance perdida, o que a gente tem que analisar é o seguinte, a teoria da perda de uma chance, ela não pode se confundir com a prova, com a perda do próprio direito. Por que ela não pode se confundir com a perda do próprio direito? Porque a chance, ela não é o direito final, ela não é o direito de cura, ela é um provável direito de cura. Ela é uma possibilidade real e efetiva. Por isso é que ela não se confunde com o próprio dano, porque no dano, ele sendo material, ele é quantificado, ele é palpável. A gente consegue imaginar qual seria o dano se houvesse a morte, a gente consegue verificar o dano se houvesse uma invalidez temporária, uma invalidez definitiva, já a perda de uma chance, não. Então, é uma situação hipotética, provável, no caso de, se a conduta houvesse sido outra, a parte pudesse vir a oferir um resultado mais benéfico, mais favorável e mais evidente. Então, o que acontece? Nos elementos dessa teoria da perda de uma chance, nós temos, por exemplo, a falha de diagnóstico. A falha de diagnóstico, nós não podemos compreender essa falha de diagnóstico como resultado final. Nós temos que entender a falha de diagnóstico como um diagnóstico incorreto que venha levar a uma perda, um tratamento equivocado. Nesse ponto é que se trata de uma falha de diagnóstico. Mas a perda de uma chance, ela vai em cima da chance real, efetiva e justa. Vamos à primeira pergunta. O que é perda de uma chance no direito médico? Nós verificamos agora a perda de uma chance no direito brasileiro com a exemplificação do show do milhão. E no direito médico, essa perda de uma chance é a mesma chance real, efetiva e justa que a gente venha o quê? Que o paciente venha a perder em face de uma conduta equivocada de um exame que em face da falha de diagnóstico venha um tratamento que não seja o correto. Então, essa é a questão, é a perda de uma chance. Em um caso concreto, há poucos dias, nós nós trabalhamos em uma verificação de hipóteses onde determinada paciente, ela foi tratada, ela foi diagnosticada como um possível reumatismo crônico. E essa paciente procurou os melhores profissionais da área de reumatismo e um diagnóstico confirmou e vieram exames complementares, todos indicavam que essa paciente se encontrava com reumatismo crônico. Essa paciente fez tratamento por nove anos, nove anos acerca de tratamento de um tratamento para reumatismo crônico e nada de convalescer. Somente piorava, tratava-se de uma professora, ficava muito tempo em posição em pé e as dores lombares não desapareciam. Essa professora, ela foi aposentada por invalidez. O caso dela jamais teve uma melhora acerca do tratamento que estava sendo realizado, ela não obteve qualquer tipo de resposta positiva e ela foi perdendo a sua capacidade de sustentação da coluna. Ela passava boa parte do seu tempo prostada em uma cama. Porém, ela não desistiu, não. Ela procurou novos profissionais, novas tecnologias e chegou ao ponto que um profissional há pouco tempo lhe diagnosticou com hérnia de disco. Um caso totalmente distinto do procedimento anterior. fechado o diagnóstico dentro de uma dentro de uma hérnia de disco lombar, ela procedeu o seu tratamento. Fez as as operações necessárias e ela convalesceu. Hoje, ela se encontra totalmente perfeita com a sustentação lombar equilibrada e já voltou às suas atividades anteriormente afastadas. Porém, ela continua aposentada por invalidez, ela continua afastada das suas atividades acadêmicas, que era o que era mais importante para ela e ela não consegue uma nova reabilitação por conta dessas ocorrências tidas pelo erro diagnóstico. buscadas as evidências através dos prontuários, as ausências de termos de consentimento informado esclarecido para o tratamento inicial, verificou-se que a falha no diagnóstico e no tratamento retirou dela diversas situações que eram extremamente importantes. a sua convivência com a sua classe, os seus alunos, por excelência, todo professor de magistério é apaixonado pelo que se faz, retirou dela o convívio familiar, o convívio extremo com os netos e o convívio com a própria sociedade, ela não tinha vida social. Nesse ponto aí, verificou-se o quê? o erro de diagnóstico e tratamento lhe retirou o que mais era lhe importante, lhe retirou a chance de ter uma vida social ativa, ter uma vida familiar ativa e ter uma vida profissional ativa. Nada irá restituir esses bens perdidos novamente. Entretanto, não se trata de um bem, de uma perda material final. Por quê? Porque ela restabeleceu com o diagnóstico correto e o tratamento ideal, ela se convalesceu fisicamente, psicologicamente, eu creio que não, mas foi retirada dela com esse erro profissional a sua dignidade, dignidade da pessoa humana, a possibilidade de uma convalescência rápida e eficaz e o seu direito de trabalhar. Ou seja, nós estamos diante de um típico caso de perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance é exatamente isso, um erro diagnóstico que veio a retirar dessa paciente a sua plena capacidade física, de vivência social, profissional e familiar. Essa é uma falha de diagnóstico, mas nós temos ainda a ausência do termo de consentimento. A segunda aula nossa, do nosso curso, nós falamos sobre a falta de consentimento, do termo de consentimento informado esclarecido. Por que o termo de consentimento informado esclarecido, ele pode ser uma das causas também da teoria da perda de uma chance? é fácil, vamos observar, o termo de consentimento, como nós já conversamos, ele deve conter o que? Todo procedimento a ser realizado, ou seja, primeiro, a anamnésia, doença, a enfermidade, todo procedimento a ser realizado, se houver mais de um, tem que conter os dois, com os efeitos colaterais de cada um, os tratamentos pré-operatório e pós-operatório, e os efeitos colaterais futuros e a convalescência do paciente. Bom, se um determinado tratamento, um paciente oncológico, ele tem a possibilidade de submeter a um procedimento cirúrgico sem a incidência de uma radioterapia, de uma quimioterapia, e isso não lhe é permitido, não lhe é oferecido, nós temos que a falta desse poder de decisão do paciente quanto ao tratamento que deseja ser submetido, é um defeito da prestação de serviço, e esse defeito da prestação de serviço, esse defeito de informação que é dever do médico e do hospital, pode lhe retirar o quê? Pode lhe retirar uma chance que no futuro lhe era o quê? Efetiva e real. Por exemplo, um paciente com um tratamento oncológico, casado, há quatro anos, o sonho da família é o quê? Constituir os filhos, precisa de ter alguns filhos. Porém, o tratamento oncológico, a radioterapia, pode ter um efeito colateral que é a possível infertilização masculina, a possível eliminação de espermatozoides para poder no futuro fazer uma fertilização. O profissional médico não esclarece isso, isso não custa do termo consentimento informado esclarecido, não há qualquer orientação, orientação prévia, real, efetiva, que a pessoa leve esse termo de consentimento para casa e discuta com a sua esposa os efeitos colaterais que poderão vir. Efetua-se o tratamento oncológico, a pessoa se convalesce, se cura e fala, pronto, agora eu estou pronto para ter os nossos filhos. E não houve o quê? Não houve coleta preliminar, antecipada de material genético para que se fizesse uma futura fertilização. A perda de uma chance ela está aí. Ela está aí por quê? Porque não deu a possibilidade desse paciente em que? Em se prevenir, coletar material genético antecipadamente para poder, no futuro, ter os filhos que desejavam antes do tratamento oncológico. nesse ponto há perda de uma chance que será o quê? Quantificado posterior, mas nitidamente nós encontramos nesse ponto aí a relação de uma perda de uma chance onde a gente já verifica na pergunta que foi feita o que seria a perda de uma chance. Nós verificamos ainda a perda de uma chance na falta dos exames pré-operatórios. Onde que nós poderíamos verificar essa falta de, essa perda de uma chance na falta dos exames pré-operatórios? Paciente com com apendicite. A falta dos exames radiográficos, dos exames de imagem de ressonância poderia indicar uma possível apendicite onde a supura tivesse ocultado por algum determinado órgão que fosse o quê? Evidente a sua localização. Não se realiza o exame pré-operatório no momento em que se inicia o procedimento essa apêndice venha supurar, venha estourar. Provenia, consequência disso, nós temos um foco infeccioso enorme que vem deixar o paciente inabilitado para o trabalho 10, 15, 20 dias e trata-se de um pai de família e que isso causa prejuízo de ordem material e de ordem moral também. Nesse caso, nós verificamos o quê? Que um simples exame pré-operatório poderia indicar qual o procedimento e o momento desse procedimento fosse o mais adequado ou que adiantasse os atos médicos, nesse caso, evitando esse tipo de procedimento intempestivo. Outra hipótese de teoria da perda de uma chance, nós temos os exames complementares, que em caso extremamente idêntico ao anterior, nós temos que os exames complementares, eles são de extrema importância para o direcionamento do tratamento a ser realizado. Nós podemos indicar como a falta dos exames complementares. No caso odontológico, nós temos uma extração dentária sem uma devida imagem radiográfica ou tomográfica que venha indicar o quê? Uma possível falta de sustentação óssea que virá a dar suporte a um implante dentário. A partir do momento que a gente retira esse elemento dentário do paciente, nós já precisamos fazer a base para um para um futuro implante dentário. na ausência desse exame radiográfico, será extraído o elemento dentário e depois não terá essa formação óssea para a composição desse pino de implante. A falta desse exame inicial não permitiu ao profissional cirurgião dentista que ele verificasse esse problema. E esse problema vai acarretar o quê? Vai acarretar a ausência de um elemento dentário futuro que poderá causar o quê? Um problema de mastigação, uma mordida cruzada, invertida e isso atrapalhará o quê? A completa função mastigatória do paciente. É um tipo clássico de falta de exames complementares. É inconcebível que um profissional realize um ato cirúrgico sem a verificação o quê? De exames complementares. podemos verificar ainda a falta de a teoria da perda de uma chance em razão da demora na decisão de uma remoção de um paciente em estado grave. Nós podemos verificar esse caso da demora nessa remoção de um paciente grave e uma cirurgia por exemplo estética. Na remoção de cirurgia estética o paciente foi realizar esse procedimento dentro de uma clínica que não tem o quê? Uma preparo de UTI devidamente equipada. No meio dessa cirurgia estética ela sofre uma embolia pulmonar e tenta-se uma reanimação sem sucesso só que a decisão do profissional chefe da cirurgia para uma remoção para um hospital devidamente capacitado que tenha uma estrutura necessária ao atendimento ela é retardada ela é retardada e essa paciente ela tem falta de oxigenação ela tem paradas cardíacas e vem o quê? Ela vem a ter uma debilidade permanente ou até mesmo vem a óbito. Nesse caso é um típico caso de demora na remoção que vem o quê? Vem a perder a chance de uma reanimação de uma sobrevida ou o quê? De uma reanimação que seja perfeita não lhe causar uma debilidade permanente depois ou até mesmo outra. Vamos na segunda pergunta para continuar a nossa aula. Como se verifica o nexo da casualidade na perda de uma chance? O nexo de causalidade em todo o sistema jurídico de responsabilidade civil no direito brasileiro ele é verificado entre o liame da conduta do agente e o resultado. Nós precisamos de ver esse liame entre a conduta e o resultado. Na teoria da perda de uma chance nós temos algo muito tênue. Por quê? Porque geralmente essa verificação do nexo de causalidade ele é dimensionado entre a conduta e o dano propriamente dito. Mas como nós conversamos no início da nossa aula na teoria da perda de uma chance nós não temos o dano propriamente dito. porque se houvesse o dano não seria perda de uma chance seria a perda do próprio direito. Não se confunde chance com direito. E sendo a chance do próprio direito ele se resolverá em danos morais materiais lucros cessantes a forma que ele for observado ou nos danos estéticos. Na teoria da perda de uma chance nós temos que analisar se essa chance ela era real justa e efetiva se ela era se a parte tinha condições de alcançar essa chance. Dessa forma no direito médico como nós observamos isso? Através de estudos e de evidências médicas científicas. A medicina embora ela seja ela é uma ciência não exata ela não promete a cura mas ela busca de todos os meios disponíveis a cura a convalescência e a sobrevivência do paciente. Dessa forma a teoria a verificação desse nexo de causalidade ele é muito tênue e mitigado em face do dano efetivo. A gente precisa de verificar esse tratamento realizado ele tinha um tratamento alternativo? Tinha. um tratamento alternativo. Esse tratamento alternativo ele é consolidado pelas evidências médicas científicas? Sim, ele é consolidado pelas evidências médicas científicas. Ele teria uma resposta melhor do que o tratamento adotado pelo profissional em momento anterior? Sim, ele teria. Aí nós temos uma efetiva demonstração do nexo de causalidade da teoria da perda de uma chance. Se esse tratamento possui o que? Uma forma de um protocolo único sem alternativa não há que se falar em teoria da perda de uma chance. Não houve perda porque o tratamento era só um. Não tinha uma alternativa viável que pudesse dar uma sobrevida melhor uma cura efetiva ou até mesmo manter a vida desse paciente. Dessa forma, diversamente do dano material e do dano moral na ocorrência de um dano efetivo, seja ele material, moral ou estético, na teoria de uma chance nós temos que ver o quê? A probabilidade de que esse direito pudesse apenas, ainda que em tese, ser efetivado caso a conduta adotada pelo profissional fosse diferente. Caso diverso, nós não temos como confirmar a existência ou então aplicar a teoria da perda de uma chance. O que nós temos que levar em consideração a respeito da teoria da perda de uma chance é que esse dano ele precisa sem sombra de dúvida ao julgador ou a pessoa que irá analisar a sua existência, se esse dano ao menos em tese ele era efetivo. Porque se esse dano ele não tivesse a mínima probabilidade de ocorrer nem que outra conduta profissional ou qualquer conduta para reversão de um evento adverso mesmo que essas condutas fossem adotadas elas não tivessem a mínima chance de prevenir um determinado erro ou de reverter esse determinado erro essa má prática. e nessa forma é que foi indicada é pinçada essa teoria no direito francês. Nós verificamos ainda a teoria da perda de uma chance de forma bastante evidente quando nós observamos que os prontuários médicos onde estabeleceram o caso clínico do paciente ele não vem devidamente preenchido ele contém falhas ele é devidamente omisso ele da forma que nós estudamos na aula anterior ele não contém as indicações clínicas as possibilidades de cura e nem as informações que foram repassadas ao paciente. o prontuário eletrônico o prontuário eletrônico físico ou informático ou informativo ele o prontuário informático ele juntamente com o o termo de consentimento informado esclarecido ele ele são os documentos hábeis a comprovar essa a teoria da perda de uma chance em falta dessa em face dessa falta de possibilidades ou de escolha nesses tratamentos médicos que comportariam uma alternativa um plano B ou uma um tratamento que fosse mais benéfico ao paciente e que no final ele venha lhe causar um dano hipoteticamente alcançável a terceira pergunta que nós vamos acompanhar na nossa aula como quantificar o valor do dano na perda de uma chance a quantificação acerca do dano na teoria da perda de uma chance ela deve ser observada com muita proporcionalidade e com muito bom senso por quê? porque como nós já afirmamos trata-se de uma probabilidade de um dano justo e efetivo ou seja enquanto nós temos uma valoração para um dano justo um dano real seja temos materiais morais ou estéticos a valoração de uma perda de uma chance ela não pode ser igual a do dano efetivo ela tem que ser o quê? Proporcionalmente menor vez que não é o dano o dano específico da causa então o que nós devemos levar em consideração? Quais eram as chances dessa probabilidade ocorrer? Qual era a chance desse dano vir a se concretizar ou de uma atitude diversa do profissional vir a lhe fornecer um resultado mais benéfico e mais específico? isso aí a gente pode aferir acerca de perícias nós podemos verificar através de perícias através das evidências científicas e dos casos analisados nessas evidências científicas por que que um determinado procedimento ele foi tomado pelo profissional como melhor sendo que há hoje nos estudos médicos odontológicos e da saúde opções mais eficazes e mais viáveis a respeito disso então a quantificação do dano na teoria da perda de uma chance ela deve ser verificada dessa forma de forma proporcional ela é bem aquém de um dano efetivo propriamente dito por que? porque a parte ela perdeu apenas a chance de um resultado que ele seria mais benéfico correto? o que a gente deve observar também é o seguinte parte da doutrina entende que havendo o dano efetivo seja ele de que espécie for não é cabível a teoria da perda de uma chance ou seja se houve o dano estético permanente ou temporário ou o evento morte óbito a parte não vai requerer o que? não vai requerer a teoria da perda de uma chance vai requerer o dano efetivo total pessoalmente eu discordo dessa tese por que? porque a escolha do procedimento ainda que partilhada com o com o paciente ela é de de maior responsabilidade do profissional da saúde porque o paciente ele vai ele vai indicar algum outro efeito colateral que ele não deseja mas o conhecimento técnico e específico do tratamento quem detém é o médico que seja tomada uma segunda opinião ou não mas se havia uma outra probabilidade que ele fornecesse melhores condições de cura ou sobrevivência acerca de um determinado tratamento a responsabilidade é da opinião técnica que ela deve ser o que ela deve trazer de acordo com o código de código de ética médica da medicina o médico deve oferecer para o paciente as melhores condições e as melhores tecnologias para tratamento da sua enfermidade dessa forma eu entendo que no tratamento de um de uma determinada enfermidade o médico não proporcionando uma efetiva convalescência desse paciente eu entendo que esse paciente evoluindo seja para óbito ou para qualquer outro dano estético material moral ele ainda tirou uma possibilidade de cura seja ela rápida ou então que evoluiu para óbito eu entendo que aí há ainda a perda de uma chance de convalescência rápida efetiva e posteriormente o dano efetivo que vem a se concretizar caso concreto nos foi apresentado um paciente que fez uma cirurgia bariátrica esse paciente ele foi atendido fez a cirurgia profissional habilitado e restou um pós-cirúrgico com a fístula no estômago o paciente foi para casa queixando de dores retornou ao hospital paciente plenamente consciente o médico realizou diversos exames não isso é tranquilo isso é normal de acontecer uma fístula e o paciente sempre queixando de novas dores ato contínuo o médico fez uma nova a primeira cirurgia ela foi por videolaparoscopia ou seja sem abertura sem o que nós dizemos de campo aberto uma cirurgia através de vídeo subsequentemente o médico realizou uma nova cirurgia para drenagem dessa fístula novamente por videolaparoscopia e o paciente permaneceu internado novas queixas de dores estado febril e esse paciente e o médico começou a se esquivar das suas responsabilidades uma nova cirurgia foi realizada sem o paciente estava em plena consciência sem termo de consentimento informado esclarecido do paciente o paciente não autorizou foi realizada a cirurgia sem a sua consciência a sua autorização não foi verificado o motivo do estado febril desse paciente e sem autorização de qualquer um dos familiares resultado o paciente estava com asepsia generalizada asepsia generalizada inflamação de todos os órgãos e tecidos por conta das cirurgias videolaparoscópicas uma infecção em todos os seus órgãos solicitado o médico o atendimento pronto desse paciente o médico somente compareceu ao hospital 5, 6 horas após a solicitação tanto da equipe médica do hospital quanto da família o paciente foi transferido para uma nova unidade sobre um novo tratamento foi feita uma cirurgia de campo aberto relatou todos os órgãos que estavam cometidos por essa infecção generalizada o paciente evoluiu bem por um dia entretanto veio a falecer no dia seguinte o que nós observamos de um caso como exposto agora que houve durante todos os 40 dias de internação possibilidades de um profissional da medicina realizar diversos exames complementares pós-operatórios exames laboratoriais onde pudesse ser verificado um foco infeccioso e ele não fez e cada dia repassado era um dia a menos de uma chance de uma cura efetiva e justa e real dessa forma eu entendo que mesmo havendo o dano pelo resultado morte seja o dano material seja o dano físico o dano moral e o dano estético ele não ouve porque ele ouve logicamente a morte ele ouve o que? a perda de uma chance todos os dias ele perdeu uma chance de se convalescer dessa forma eu entendo que o dano o dano efetivo mais o dano pela perda de uma chance eles podem se coexistir igualmente porém eu ressalto é uma opinião particular os tribunais têm entendido que havendo o dano efetivo não há perda de uma chance mas eu entendo que nós devemos o que? o direito médio ele é novo e nós precisamos de estar instigando os tribunais a manifestarem sobre o direito médio para que isso seja convalidado como um dano coexistente da mesma forma que o dano estético foi como um dano moral então vamos finalizar aqui e fazer uma síntese da nossa teoria da perda de uma chance da mesma forma que os demais requisitos da responsabilidade civil é necessária a prova de culpa através de oferição de negligência imprudência e imperícia a perda de uma chance não se confunde com o dano propriamente dito ou seja ela é uma possibilidade real justa e efetiva de que havendo tratamento uma condução do caso de forma diversa um tratamento diverso a parte teria uma efetiva justa chance de ter uma sobrevida melhor ou ter um tratamento mais eficiente nós temos diversos elementos do da teoria da perda de uma chance a perda por erro diagnóstico o dano por falta de consentimento informado esclarecido nós temos por falta de retardo de uma remoção em caso de urgência e todos esses casos levam o que? Levam a uma perda de uma probabilidade real efetiva de uma melhora no seu quadro de saúde os requisitos para ferir a quantificação desse dano moral desse dano pela perda de uma chance como nós dissemos anteriormente não se trata do dano efetivo efetivo então nós devemos considerar o que? que ele deve ser proporcional não eu tinha o dano efetivo é x se eu tinha a chance de 50% de ter esse resultado positivo então o dano deve ser quantificado em quantia próxima a isso a metade a um quarto a um terço dependendo das possibilidades de cura através do direito médico baseado em evidências que venha a conferir uma plausibilidade desse direito ele deve ser o que? plausível provável de uma efetividade essa é a teoria da perda de uma chance nós finalizamos por aqui e a próxima aula nós vamos discutir acerca das diretivas antecipadas de vontade tem dúvidas sobre o assunto? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Música Tchau, tchau.